Pessoal, vamos falar sobre a mudança da definição de batida do coração. É, batida do coração agora tem uma definição diferente. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por N barra D, geriatra do Biden e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram, depois que caiu a lei do Roe v. Wade lá na Suprema Corte Americana, vários estados americanos passaram leis mais restritivas na questão do aborto. E um caminho que vários legisladores fizeram para não definir um tempo específico foi se você consegue ouvir o batimento cardíaco da criança, não se pode mais fazer o aborto. A criança já está viva. Uma vez que, normalmente, você decreta a morte de uma pessoa quando o coração para de funcionar, então, da mesma forma, quando o coração começa a funcionar, essa é a lógica da lei, a criança não pode mais ser abortada. Isso geralmente acontece em torno de seis semanas de gravidez, ou seja, um mês e meio de gravidez que o coração começa a bater. E qual que é o problema disso? O problema disso é que como é que a maior parte das mulheres descobre que está grávida? Geralmente, o período atrasa, a pessoa não menstrua, e aí atrasa uma semana, às vezes atrasa um pouco mesmo, atrasa um pouquinho, aí quando dá duas semanas de atraso, aí que a pessoa vai ver, caramba, peraí, tem alguma coisa, vou fazer o teste. E aí faz o teste e descobre que está grávida. Isso dá, normalmente, também umas seis semanas. E aí que é o problema, porque quando a pessoa descobre que está grávida, ela já está fora do período que ela poderia fazer o aborto. Isso é o que falam as pessoas críticas desse tipo de lei. Ou seja, praticamente é a mesma coisa que proibir totalmente o aborto, nesse caso, essa lei do batimento cardíaco. Só que, olha como é que entrou no ar, em 1984, de George Orwell, a Novo Língua, mudaram os termos. Afinal, o que é um batimento cardíaco, não é mesmo? Então, a clínica Planet Parenthood, que é uma clínica de aborto lá nos Estados Unidos, eles têm lá um quadro em que eles descrevem, por exemplo, o que acontece entre as semanas cinco e seis de gestação. E antigamente era isso aqui, isso aqui era a definição que tinha lá antiga. O embrião mede coisa de cinco milímetros de tamanho, pequenininho. Um batimento cardíaco muito básico e um sistema circulatório se desenvolvem. Protuberâncias que serão os braços e as pernas aparecem. Começa a se formar um bulbo neural que será o cérebro mais adiante. Enfim, cresce um bulbo para a cauda. Sim, em determinado momento da gravidez, a gente desenvolve cauda, depois ela diminui. Enfim, fala o que acontece na semana cinco e seis. Aí agora eles mudaram, olha só. Olha o que está escrito agora na nova definição. O resto é tudo igual, só mudou a parte da batida no coração. Eu vou ler aqui. A parte do embrião começa a mostrar atividade cardíaca, não batida do coração, atividade cardíaca. Parece como uma batida do coração no ultrassom, mas não é um coração totalmente formado. É apenas o primeiro estágio do desenvolvimento do coração. Ou seja, eles mudaram, mudou-se a língua. Ah, o problema é isso daí, a gente muda a forma, o que é. Afinal, o que é coração batendo? O que é isso? As células batendo? Não, espera aí. Não tem um coração, já está formando o coração ainda, então não tem um batimento cardíaco. E aí começa a colocar um monte de coisas, mudaram aqui. Aqui, você consegue sentir um batimento cardíaco do feto em seis semanas de gravidez? Sim, mas não é um coração totalmente formado. Então depende da sua definição de batimento cardíaco. Vocês já entenderam onde é que eles estão querendo chegar, não é mesmo? Não preciso explicar para vocês, não preciso fazer um desenho, né? Porque aí o que eles estão querendo fazer? Eles vão começar a questionar essa lei lá do Texas. As mulheres que quiserem fazer aborto no Texas podem alegar que não, não é uma batida cardíaca. Aquilo que você está ouvindo ali com o feto com seis semanas de gravidez ainda é um proto-coração, não é o coração formado ainda. E o problema desse troço é o seguinte, se você só tem uma batida cardíaca, só tem batida no coração, quando o coração está plenamente formado, isso vai ser quase no parto, né? Porque a verdade é que o embrião, ao longo de toda a gravidez, ele está se desenvolvendo. Todas as partes do seu corpo, todos os órgãos estão se desenvolvendo. Eles só vão ter a forma final deles, a forma completamente formada, no final da coisa toda. Ou seja, estão querendo mudar a definição de batimento cardíaco para poder questionar a lei. E já estão a falar abertamente, já tem essa democrata lá da Geórgia, a Stacey Abrams, que é uma senadora democrata lá. É senadora ou é deputada? Agora eu não sei. Mas não interessa. Essa é uma política lá, que também ela é a favor do aborto sem restrições. E ela fala que não, não existe essa coisa como o batimento cardíaco em seis semanas. É um som manufaturado pelo aparelho de ultrassom, desenhado para convencer pessoas, para convencer os homens, que eles têm o direito de controlar o corpo das mulheres. Olha que coisa. É, meu amigo. Não é bom ali não, esse pessoal não brinca em serviço, hein? Já estão dizendo que não, aquele negócio de batida no coração que você ouve no ultrassom. Não, isso não existe. Não tem isso não. Agora aí não pode fazer a lei porque não é batimento cardíaco. Essa é a ideia deles, né? É lógico, essa parte de questionar isso na justiça ainda não está acontecendo. Mas você pode ter certeza que mais dia menos dia eles vão pegar essa definição nova, vão mudar a definição nos documentos médicos todos e aí pronto. Vão poder dizer que agora o batimento cardíaco acontece mais adiante, coisa e tal, só quando o coração está totalmente formado, que é lá pela, sei lá qual semana, e pronto. Resolvido o problema, não é mesmo? Como o socialismo resolve os problemas de forma muito fácil desse jeito? Mudando a definição de palavras, mudando a definição de termos. Desse jeito é fácil, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Acho completamente absurdo esse tipo de mudança. Vocês sabem da posição libertária sobre a questão do aborto. Existe sim divisão entre os libertários acerca se o aborto deve ser permitido ou não. Muita gente entende que a mulher tem o direito ao próprio corpo e, portanto, uma outra pessoa que está dentro da propriedade privada dela, dentro do corpo dela, pode ser expulso. Então a mulher tem o direito de expulsar uma outra pessoa que esteja dentro do corpo dela. Então, na visão dessas pessoas, seria algo razoável, desde que você não agrida o feto. A gente sabe que a verdade é que a maior parte das técnicas de aborto que existem hoje envolvem agressão ao feto, mas em tese, se você fizer um aborto de forma que você não agrida o feto, não teria problema do ponto de vista da ética libertária, porque você está expulsando o feto de dentro da propriedade privada da mulher. Ainda assim, é uma coisa questionável, é o que eu falo sempre, eu não sou a favor do aborto de forma alguma, acho que não deve ser feito, mas entendo o questionamento da ética libertária acerca deste ponto, porque realmente é uma coisa muito triste. A minha visão é que mais dia menos dia a gente vai ter úteros artificiais e esse problema se resolve muito facilmente. Se a mulher não quiser ceder o corpo dela para ter o feto lá dentro, tira-se o feto dali, coloca-se num útero artificial e pronto, o feto se desenvolve lá e resolve esse problema com tecnologia. Agora, esse negócio de ficar mudando definição de nome, esse tipo de coisa, é um absurdo completo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.